Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificações, deixando bem claro o intuito do vídeo e apenas passar a notícia, nós somos contra qualquer tipo de movimento ou grupo criminoso, e contra o uso ou trafico de drogas. Diga não as drogas, segundo informações, os investimentos e os apoios do TCP para expandir em Angra dos Reis na Costa Verde, poderá diminuir no decorrer da semana. Eles já perderam a comunidade do Frade para o Sevier novamente, e o atual chefão do TCP na cidade, Welder, fugiu para o Complexo da Maré para se tratar. Muitos envolvidos do TCP estão se estranhando com o chefão do Parque Belém, porque está exagerando nas drogas e bebidas, e querendo confronto com os próprios soldados. Ele derrubou um dos seus próprios seguranças, conhecido como Galo da Mídia, que era soldado na Vila Aliança em Bango, na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso aconteceu próximo do fim do ano passado, e vários soldados ficaram com medo do próprio dono, com medo de serem os próximos, e estão voltando para o rio e até pulando para o outro lado, por conta do medo, para piorar, novamente sob efeito do exagero das drogas. Ele estranhou-se com outro segurança, conhecido como Pulaco. Mas esse foi esperto, e quando viu que iria cair, saiu vazado e disparando contra o chefe, e o mesmo feriu gravemente o chefão do Parque Belém na perna. Para se tratar com mais qualidade e segurança, o chefe pagou uma alta quantia para ficar no Complexo da Maré na Zona Norte, atual quartel general do TCP, e provavelmente ficará sem andar por muito tempo. Esses surtos psicóticos não, e o primeiro e provavelmente não serão o último, os surtos está repercutindo dentro da ala do TCP em Angra dos Reis, causando muita insatisfação em toda a hierarquia do comando. Muitos chefões da alta hierarquia não vão com a cara do atual chefão do Parque Belém. Ele arrumou até desavença com o conhecido como 31, chefão do Complexo da Coreia, e não pode pisar por lá, porque está devendo equipamentos e dinheiro. Muitos querem que uma liderança maior tome frente em Angra dos Reis, para não acabar com o projeto do TCP na cidade. Por enquanto os surtos dentro do Parque Belém vêm sendo abafados no TCP, mas não vai demorar muito para algo vir à tona e os rivais usarem isso a favor. Enquanto isso, o SEV vem se destacando em Aira com mais investimentos, e ninguém mais quer pular para o lado do TCP, porque sabem que, ou vão preso ou caem na mão dos próprios chefes. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.